Oi. Alô. Poxa, eu vou fazer uma coisa aqui agora, tá? Boa noite, Campus Party! Sempre quis fazer isso, pô. Se eu faço isso no meu apartamento a essa hora, antes de eu chegar no Campus, já toco o interfone lá no... Bom, hoje nós vamos falar sobre viagens no espaço e no tempo. O mistério que é a existência do próprio universo e o que são o espaço e o tempo. Uma coisa que o Newton tinha definido como algo universal e fixo e que mais tarde acabou sendo revelado como algo muito diferente disso, algo muito contra-intuitivo. E é isso que nós vamos explorar nos próximos 45 minutos. Peço desculpas pela apresentação achatada. Foi o melhor que a gente conseguiu exibir ali. Mas acho que vai dar pra ver tudo normalmente. Meu nome é Salvador Nogueira. Talvez alguns de vocês me conheçam. Eu sou jornalista de ciência. Eu faço um blog na Folha de São Paulo chamado Mensageiro Sideral. E também tenho um canal no YouTube com o mesmo nome, Mensageiro Sideral. Agora, se vocês não me conhecerem, também não faz diferença nenhuma porque não é de mim que nós vamos falar. Nós vamos falar, basicamente, desta figura aqui. Que físico, não é? Albert Einstein. Ele mudou a noção que nós tínhamos do universo e ele construiu pra si a imagem e o ícone que nós temos do gênio. Se a gente pensa em gênio, a gente pensa no Einstein. E muito dessa noção que nós temos vem das coisas que nós vamos discutir hoje. Ideias revolucionárias. Ideias contraintuitivas. Ideias como essas. Que o espaço e o tempo, na verdade, não são absolutos, mas são relativos. Que a luz viaja na velocidade máxima permitida no universo. Que a matéria e a energia são apenas faces da mesma moeda. E que a gravidade nada mais é do que uma distorção, uma curva no próprio espaço-tempo. Uau! A gente vê essas coisas e fala assim, poxa, como é que isso pode fazer algum sentido? Como pode ser verdade uma coisa dessas? E hoje a gente vai explorar um pouquinho como é que o Einstein chegou a essas ideias e vai ver que elas não são tão absurdas assim e elas passam a ser até naturais uma vez que você sabe de onde ele vem. A maior complicação de entender a relatividade é justamente porque a gente começa por isso. Começa pelas conclusões e fala, poxa, isso aqui não faz o menor sentido. Se você começar pelas premissas, começar pelo começo, começar por onde Einstein começou, as coisas fazem sentido com muito mais facilidade. Eu vou fazer essa apresentação o mais rápido que eu puder porque eu realmente quero que a gente chegue com tempo para perguntas. Mas se eu estiver falando rápido demais e vocês não estão entendendo, é só levantar a mão e falar, ah, para! E aí vem o microfone e vocês fazem a pergunta e a gente tenta esclarecer. Ok. De onde nasceu a relatividade? A relatividade, para começar, são duas teorias. Tem uma versão restrita e uma versão geral. Einstein, naturalmente, começou pela versão restrita. E a base da teoria da relatividade são duas ideias muito simples que nós vamos abordar agora. Dois postulados. O que é um postulado? Postulado é uma coisa que o cientista fala, olha, acho que a natureza é desse jeito, mas eu não vou me preocupar em provar isso agora. Eu só vou presumir que isso seja verdade e, dali, extrair conclusões. E, claro, que se ele extrair conclusões e aquelas conclusões são verdadeiras, isso reforça os postulados. Mas eles são colocados a priori. Quer dizer, o Einstein, quando propôs essas duas ideias, ele não estava falando, não, eu vou provar que isso é verdade. Ele falou, suponha que isso seja verdade. E são duas ideias bastante... Uma delas muito, muito intuitiva. É a primeira, o primeiro postulado, que as leis da física são as mesmas e são percebidas da mesma maneira para todos os referenciais inerciais. É um palavrão, né? Mas, na prática, só quer dizer o seguinte. Todos os referenciais que estão no mesmo estado de movimento, o mesmo tipo de movimento, seja ele um movimento uniforme, que você anda sempre na mesma velocidade, ou em repouso. Todo mundo que estiver num movimento inercial com relação a todo mundo, vai perceber as leis da física da mesma maneira. Pô, parece uma ideia complicada, né? Mas é simples na experiência. Vamos pensar aqui em viajar de avião. Viajar de avião. Quando você viaja de avião e você está lá, velocidade cruzeiro, lá no alto, o avião está estável, não tem turbulência, ele não está fazendo curva, a sensação que você tem... Alô? A sensação que você tem é de que você está parado. É como se você estivesse estacionado. Se você está num avião em movimento, andando a mil quilômetros por hora, mas ele não está fazendo curva, não tem turbulência. Se você jogar uma bolinha no chão, ela cai em linha reta, como seria de se esperar. Se você faz isso quando você está em repouso... Esse microfone está esquisito. Bom, o som é a vida. Vamos lá. Se você está em repouso, a mesma coisa acontece. A bolinha cai em linha reta, certo? Ou seja, as leis do movimento nessas duas circunstâncias, seja você parado dentro do avião no aeroporto, seja você em movimento a mil quilômetros por hora no ar, as leis do movimento se manifestam exatamente da mesma maneira. O Einstein só deu um passo a mais e ele falou, olha, não são só as leis de movimento, algo que a gente já sabia desde o Galileu. Ele falou, são todas as leis da física. O magnetismo vai aparecer da mesma maneira, a eletricidade vai aparecer da mesma maneira para todos os referenciais inerciais. Ou seja, essa é uma ideia fácil da gente aceitar. É, parece ser verdade, beleza. Aí vem a segunda proposição, essa é um pouco mais complicada. A velocidade da luz no vácuo é sempre a mesma. Poxa, de onde o cara tirou essa ideia, né? Porque, assim, imagina. A gente estava falando de estados de movimento diferente. Um a mil quilômetros por hora, outro a zero, em repouso. Agora pensa na velocidade da luz. Normalmente, quando a gente fala de movimentos, vamos supor, se eu estou numa estrada com um carro a 60 km por hora e vem vindo outro carro na direção oposta a 60 km por hora, primeiro que a gente está bem lento, né? 60 km por hora na estrada, mas enfim. A impressão que dá é que ele está se aproximando de mim a 120 km por hora. Em compensação, se eu estou andando a 60 km por hora e o carro que está à minha frente está andando a 60 km por hora, parece que a gente está parado um com relação ao outro. Ou seja, as velocidades se somam e se subtraem. A minha, a do meu carro e a do carro que está à frente. Einstein diz que com a luz isso não acontece. A velocidade da luz nunca se soma. Então, se você está aqui andando com o seu carro a 60 km por hora e você acende uma lanterna, a velocidade da luz avançando, saindo da lanterna, vai ser a mesma do que se o carro tivesse parado. As velocidades não se somam. Aí você fala, tá bom, eu posso aceitar isso, tá? A velocidade da luz é sempre a mesma. Só que as consequências de aceitar isso, aceitar que a velocidade da luz é sempre a mesma, e era algo que Einstein tinha motivos para desconfiar que era verdade, porque houve experimentos feitos no final do século 19 que indicavam isso, que não se conseguia medir diferença na velocidade da luz, não importando o movimento da Terra, o movimento dos planetas. Parecia que a luz sempre viajava à mesma velocidade. Ele tinha uma razão para acreditar nisso. E as consequências que se extraem disso são assustadoras. Vamos fazer um experimento mental. Então, vamos supor que a gente está dentro do nosso carro e tem um feixe de luz no assoalho do carro. Ele vai disparar um raio de luz que vai bater no teto do carro, onde tem um espelho, e ele vai voltar. Legal. Se eu estou aqui andando a 60 km por hora, e vocês estão aí do meu lado andando a 60 km por hora, o que vocês vão ver? A luz subir em linha reta, bater no espelho e descer. Mais ou menos o que a gente está representando ali naquele gráfico. Tudo bem. A luz percorreu aquele caminho e... Ok. Subiu e desceu em linha reta. Maravilha. Agora imagina um experimento que o Einstein não podia ter imaginado na época dele, mas a gente hoje pode imaginar. Ei, caramba. Aqui. Imagina que você é aquele gordinho do posto Ipiranga, parado na beira da estrada e tem um carro passando na estrada. O carro que vai realizar o nosso experimento. Você está em repouso e o carro está avançando a 60 km por hora. Vamos falar 1 km por hora e vamos supor que a velocidade da luz é 1 km por hora para arredondar as contas mais tarde. Mas enfim. O que vai acontecer? Você olhando o trajeto da luz e o carro andando, você não vai ver a luz descer e subir em linha reta. Você vai ver ela fazer um tracejado diagonal. Assim. Então aqui é o carro, ele vai se deslocando, o raio de luz sobe na diagonal para bater no espelho e depois desce acompanhando o movimento do carro. Ou seja, se você comparar as duas situações, você vai ver que o percurso que a luz percorreu para o cara que estava sentado na beira da estrada é muito maior do que o percurso que a luz percorreu para quem estava dentro do carro. Ou seja, os tamanhos dos percursos são diferentes. Só que lembre-se, a velocidade da luz é sempre a mesma. Então vamos supor que o carro tivesse um metro de altura e a velocidade da luz, para a gente facilitar as contas, também fosse um metro por segundo. Então para o cara que está dentro do automóvel, a luz sobe em linha reta um metro, desce um metro, levou dois segundos para fazer o percurso, certo? Um metro para cima, um metro para baixo. Legal. Agora vamos pensar do cara que estava na beira da estrada. A velocidade da luz é sempre a mesma. Nesse caso, nós estamos usando um metro por segundo. Vai fazer uma diagonal. Vamos supor que o carro também estivesse a um metro por segundo. Aí a diagonal seria 1,4 metro. E depois 1,4 metro para descer. Ou seja, a luz teria feito o percurso, como ela viaja sempre a mesma velocidade, um metro por segundo. Se é 2,8 metros, ela percorreu em 2,8 segundos. Mas espera aí, é a mesma situação. Ela só está sendo observada de formas diferentes. Uma dentro do carro e outra em repouso na beira da estrada. E no entanto, para quem estava dentro do carro, se passaram 2 segundos no percurso da luz. E para quem estava assistindo à beira da estrada, se passaram 2,8 segundos. Como é possível isso? Bom, é possível porque o tempo tem que ser relativo. Enquanto 2 segundos se passam para quem está em movimento dentro do carro, 2,8 segundos se passaram para quem está fora. Cada pessoa, em cada estado de movimento, tem o seu próprio relógio. E cada relógio anda no seu próprio ritmo, de acordo com o seu movimento. Tudo por quê? Tudo porque a velocidade da luz é sempre a mesma. Aí você fala, tudo bem, chegamos à conclusão de que o tempo é relativo. E o espaço? Dá para fazer um outro experimento mental. Quebrou essa imagem, é uma pena. Mas o experimento é básico. É a mesma coisa que a gente fez da outra vez, só que agora a luz vai correr ao carro. Em vez de ir para cima e para baixo, ela vai na direção do movimento do carro, na horizontal. Se você... Quebrou essa outra também. O fato é, se você medir para quem está parado na beira da estrada, o tempo que ela leva para ir e voltar. O espaço que ela percorreu para ir e voltar. E se você medir para quem está dentro do carro, você vai descobrir que a medida é a mesma. Nesse caso, a medida é a mesma. Na horizontal, a medida é a mesma. Mas, lembre-se, a gente já constatou que o tempo passa em ritmos diferentes, dependendo do seu referencial. Então, o espaço também precisa se adequar e se encurtar para permitir que a medição seja a mesma nas duas circunstâncias. Então, o espaço também tem que ser relativo. É muito louco isso. A relatividade restrita, que foi justamente a teoria que o Einstein desenvolveu, em que ele conclui isso, baseado naquelas duas premissas muito simples. Ela tem uma série de ramificações. A primeira e a mais óbvia foi aquela que a gente acabou de comentar. O tempo e o espaço são relativos. Então, quem anda mais depressa vê o tempo passar mais devagar. Então, se você anda à metade da velocidade da luz, o tempo vai passar muito mais devagar para você do que para quem está em repouso na Terra. E uma das conclusões que o Einstein conseguiu tirar da teoria, quando ele misturou isso com o eletromagnetismo, com o estudo das ondas eletromagnéticas, foi essa equação, que é a equação mais famosa do mundo, né? E igual MC quadrado. C é a velocidade da luz, M é massa e E é energia. O que isso está dizendo, na verdade? Está dizendo que energia e matéria são faces da mesma moeda. Você pode trocar matéria por energia e energia por matéria. A taxa de câmbio não é muito simpática. Se você quer converter energia em matéria, você vê que um pouquinho de matéria vai ser muita energia, porque matéria vai multiplicar pelo quadrado da velocidade da luz, que calhou de ser um número realmente imenso, né? São 300 mil quilômetros por segundo. Então, você imagina o quadrado disso e aí multiplicando pela massa, você tem uma quantidade de energia enorme. Qual foi a grande demonstração, a grande e nefasta e terrível demonstração de que o Einstein estava certo com a relatividade e com essa equação em particular? Bom, a revista Time mostrou isso. Infelizmente, eu não vou mostrar. A revista Time publicou uma capa em que mostrava o Einstein, o cogumelo da bomba atômica ao fundo e a equação é igual a MC quadrado. Porque a bomba atômica é justamente a manifestação física daquela equação. Ou seja, você pega ali átomos de urânio ou de plutônio, você quebra esses átomos. Quando você quebra os átomos, uma parcela ínfima da matéria, ínfima, um pouquinho de matéria, assim, é menos de um grama. Por exemplo, na bomba de Hiroshima, menos de um grama de matéria foi convertido em energia. Mas aí, quando menos de um grama de matéria você multiplica pelo quadrado da velocidade da luz, dá aquela puta energia e aí você tem uma explosão colossal. Foi uma demonstração eloquente de que a relatividade restrita estava certa. Mas a relatividade restrita ainda tinha alguns problemas. Ah, minha equação favorita também não vai aparecer. O bacana da relatividade restrita, e eu vou falar isso, vai ser ruim para vocês não conseguirem visualizar, mas o bacana é que existe uma fórmula que permite que a gente calcule exatamente como que o tempo passa para cada um de acordo com a velocidade. Então, você pode, sabendo o tempo que passou, digamos, vamos supor que você lançou uma espaçonave a 90% da velocidade da luz na direção do sistema estelar mais próximo, Alpha Centauri. Se você souber, bom, você sabe o tempo que vai levar para chegar lá, 90% da velocidade da luz, são quatro anos luz, você pode pôr aí um pouquinho menos de cinco anos. você sabe o tempo que vai chegar lá contado da Terra. Com essa equação, você pode calcular o tempo que passa para os astronautas, que é diferente, porque eles estão se movendo mais depressa, como a gente já concluiu pelos nossos experimentos no carro. Então, a equação eu vou falar, porque ela não apareceu, é uma pena vocês não poderem visualizar, mas é, t' é igual a t vezes a raiz quadrada de 1 menos v ao quadrado, que é a velocidade da nave, dividido pelo quadrado da velocidade da luz. Não dá para fazer camiseta, né? Não é tão legal. Mas é muito legal, porque dá para você fazer umas contas muito loucas e calcular como que o tempo passaria se você viajasse próximo da velocidade da luz. E isso, na prática, equivale a viajar no tempo para o futuro. Quer dizer, se você viajar muito perto da velocidade da luz, você pode, por exemplo, passar duas semanas na sua espaçonave e terem passado mil anos na Terra. Se você chegar o suficiente perto da velocidade da luz, você pode conseguir isso. Um dos problemas, é claro, é que quanto mais rápido você avança, mais energia você precisa para continuar acelerando. É justamente por isso que a relatividade restrita também determina que você não pode ultrapassar a velocidade da luz. Quando você atinge a velocidade da luz, você precisa de energia infinita para continuar acelerando. Como você não vai ter energia infinita para acelerar, você não vai cruzar esse limite. E é justamente o limite em que o tempo para. Então, se você está andando, está acelerando, está indo na direção da velocidade da luz, aí o tempo vai passando cada vez mais devagar para você, devagar, devagar. Se você, por um acaso, atingir a velocidade da luz, o tempo para para você. Então, para a própria luz, e pensa nisso, que é uma coisa muito louca, tem uma partícula de luz que saiu lá do outro lado do Big Bang 13 bilhões de anos atrás. Ela chegou agora aqui e a gente detectou como radiação cósmica de fundo. Para ela, do ponto de vista dela, a viagem foi instantânea, porque a velocidade da luz o tempo não passa. Claro, a gente não é luz, então para nós não é muita vantagem. Mas, mesmo assim, é muito louco você pensar que o tempo pode parar em determinadas circunstâncias. E uma das coisas mais malucas que... Porra, quebraram todas as imagens, velho. Uma das coisas mais malucas que a relatividade restrita traz é o famoso paradoxo dos gêmeos. O paradoxo dos gêmeos é uma brincadeira assim. Você imagina, um gêmeo pegou a espaçonave e foi lá para a Alpha Centauri, como a gente declarou. O outro ficou aqui na Terra. Ele foi até lá, voltou. Quando ele voltar, como ele viajou perto da velocidade da luz, uma velocidade bastante alta, ele vai ter passado muito menos tempo para ele do que para o gêmeo que ficou na Terra. O gêmeo que ficou na Terra ficou muito mais velho que ele. Eles tinham a mesma idade e, de repente, depois da viagem, eles já não têm mais a mesma idade. Agora, o que muita gente não sabe é que o paradoxo não é esse até aí. Tudo que a gente falou sobre relatividade faz todo sentido que um volte mais velho e o outro volte mais novo. O que parece um paradoxo é o seguinte. Vocês se lembram do primeiro postulado da relatividade? É assim, as leis da física têm que parecer iguais para todos os referenciais inerciais. Se você tem um cara viajando a velocidade constante, perto da velocidade da luz, mas a velocidade constante, e outro parado, essas situações são indistinguíveis. Então, é perfeitamente possível que o cara que ficou na Terra falasse não, não foi você que se moveu, fui eu que me movi. Eu que me afastei da sua espaçonave, enquanto a sua espaçonave chegou lá em Alpha Centauri, e depois eu me aproximei de novo dela. Você pode alegar que o movimento é inverso, e aí você alegaria também que o tempo passou de forma inversa. Como é que se soluciona isso? Bom, Einstein sabia que a teoria da relatividade restrita não estava completa, porque ela só falava dos referenciais inerciais, ou seja, só gente que estava andando a uma velocidade constante ou que estava parado. Só que isso aí, no mundo real, vamos combinar, não existe. Para você chegar a uma velocidade, você precisa acelerar até ela. Você tem que ter movimentos acelerados. Para você voltar para o repouso, você tem que frear. Você tem que ter aceleração e desaceleração. Então a teoria estava incompleta. Ela não falava desses movimentos. E a chave para resolver o paradoxo dos gêmeos está justamente nessa questão da aceleração. E aí o Einstein passou dez anos para desenvolver a teoria geral da relatividade. É essa que vai abarcar todos os movimentos, não só os movimentos uniformes, ou seja, velocidade constante ou repouso, mas também as acelerações e desacelerações. E para resolver isso, ele teve aquele que ele chamou o pensamento mais feliz da vida dele, que é o princípio da equivalência. Ele fez outro experimento mental. A figura quebrou, mas a gente fala dele. Imagine um elevador. Você está no elevador e aí arrebenta o cabo do elevador. O elevador vai cair. No que o elevador cair, nos poucos segundos antes da sua terrível morte, você vai experimentar uma coisa muito curiosa. Você vai parecer estar flutuando dentro do elevador. Porque o elevador está caindo, você está caindo também. Então você e o elevador, o movimento relativo entre vocês é nulo. É como se vocês estivessem flutuando. Que é exatamente a mesma coisa que você experimentaria se o seu elevador não estivesse caindo, mas estivesse no espaço profundo, longe de qualquer campo gravitacional. Sem gravidade, você também flutuaria lá, exatamente como na queda livre. Einstein falou, poxa, essas duas coisas são equivalentes. E aí ele fez outro exercício, que é o exercício inverso, que provavelmente vai estar quebrada a imagem também. Vamos ver. Vai. Já vou pular para essa. O exercício inverso, que é assim. Vamos supor que você está lá no seu elevador. É... Pois é. Entrou a imagem agora. Só pedir que eu passe para o senhor. Oh boy. Porra. Quer que comece de novo? Não. Não vai dar, gente. Eu já estou correndo para caramba aqui. Mas tudo bem, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Então você vai passar para mim, é isso? Eu não aperto mais o botão aqui? Oh boy. Enfim. Está lá o nosso coitado do Einstein. Velho. Está acontecendo muita coisa aqui, cara. Eu não estou apertando nada. Show satanás. Larguei aqui. Está super legal assim, porque já é um tema fácil. E aí a gente põe tudo fora de ordem e fica mais fácil de entender. Legal, né? Enfim. É para eu passar? É para eu passar? Vamos voltar aqui. Ok. As imagens estão quebradas de novo. É... Isso é Lady Murphy, não é Einstein. Enfim. É... Enfim. Mesma coisa. Se o elevador está lá, ele não arrebentou a corda, você está dentro do elevador. Você sente os seus pés pressionados contra o chão. Por quê? Pela gravidade da Terra. Você sabe, né? A gravidade está te puxando para o chão, por isso que você não está flutuando dentro do elevador. Beleza. Agora imagina você no espaço sideral, naquele seu elevador, longe de qualquer campo gravitacional, só que aí você amarrou um foguete no cabo do elevador e ligou o foguete. O foguete começou a acelerar para cima. O que aconteceu? Teus pés grudaram no chão do elevador. Outra situação equivalente. Ou seja, a aceleração do foguete é equivalente à gravidade da Terra. Do mesmo jeito que a ausência de gravidade é igual à queda livre. Ou seja, o Einstein falou, puxa, é isso. Gravidade e aceleração são a mesma coisa. São exatamente a mesma coisa. E se na relatividade restrita a gente descrevia movimentos uniformes como uma distorção do espaço, né? O espaço encurta, o tempo dilata, a mesma coisa acontece nos campos gravitacionais. E você realmente tem esse fenômeno em que a curvatura gerada pela gravidade... Vocês lembram daquela imagem, né? A Terra e o... Então... 15 minutos, ok. Rapaz... Aqui, é essa. Então, veja, isso aqui é uma representação e é uma representação, claro, que não é exata, porque nós estamos cortando uma dimensão do espaço, o espaço tem três dimensões, nós estamos representando em duas para usar a terceira para mostrar a curvatura gerada pela gravidade. Quando Einstein saca que aceleração e gravidade são a mesma coisa, ele descobre que são todas elas fenômenos geométricos. É a geometria do espaço que muda. É o espaço que estica, é o tempo que comprime ou vice-versa. É isso que acontece num campo gravitacional. E aí ele pode descrever a gravidade como um fenômeno geométrico, o que é muito mais simpático do que a descrição do Newton. O Newton falava assim, poxa, é uma força à distância entre dois corpos. Poxa, como é que uma força vai de um corpo a outro sem você ter um portador? Como é que funciona isso? O Newton até imaginava que pudesse ter um portador, porque uma força não pode se propagar sem alguma coisa que é leve lá, né? Einstein fala, não, não precisa do portador, porque é a geometria. É como se você colocasse uma bola de ferro numa cama elástica, a cama elástica deforma. Se você jogar uma bolinha ao redor, ela vai fazer a curva de acordo com a geometria da cama elástica. Isso é entrar em órbita. É você estar naquele campo gravitacional afundado. E o Einstein chegou a essa conclusão. Poxa, brilhante. Então, o que muda num campo gravitacional é a geometria. São as réguas e os relógios que andam em ritmos diferentes, se esticam e se comprimem. E, claro, Einstein passou boa parte da sua carreira, dez anos, tentando encontrar a matemática apropriada para descrever essas transformações geométricas descritas pela relatividade geral. E ele conseguiu, em 1915, fez uma predição de que os raios de luz seriam encurvados pelo Sol. Os raios de luz vindos de estrelas distantes iam passar de raspão pelo Sol e iam fazer uma curva por causa do campo gravitacional do Sol. E aí, quando se pode observar isso em um eclipse, quando a Lua entra na frente do Sol, barra a luz solar e você pode enxergar as estrelas de fundo. Eles mediram as posições das estrelas de fundo em 1919. Inclusive, a principal observação foi feita aqui no Brasil, em Sobral, no Ceará. E constataram, poxa, realmente os raios de luz se curvam na medida descrita pelo Einstein. E aí, claro, o Einstein virou a estrela da ciência que nós conhecemos hoje. E por que ele virou a estrela da ciência? Porque a teoria da relatividade não só costura espaço, tempo, matéria, energia, gravidade e tudo mais que você possa imaginar, como ela te oferece uma ferramenta para estudar a origem do universo. Então, esse slide, só ele já seria outra palestra, que é falar como a relatividade permite compreender o Big Bang. Mas o fato é esse, a gente sabe que o universo teve um princípio e que ele está em expansão, graças à teoria da relatividade que nos ajuda a entender como se dá esse processo de expansão. Agora, e se Einstein tivesse errado, né? Tem muita gente, eu, como jornalista, décadas que eu recebo gente falando, poxa, é... Einstein está errado, eu tenho a prova. Na internet, você vai achar muita gente que provou que Einstein está errado. Se Einstein tivesse errado, nosso GPS não iria funcionar. Waze não iria funcionar. Vocês sabiam que o celular de vocês faz cálculo de relatividade para funcionar o GPS? Porque assim, ele precisa levar em conta duas coisas. Primeiro, os satélites estão andando lá no espaço a uma baita de uma velocidade. E isso muda o ritmo que os relógios passam lá em cima. E outra coisa, eles estão mais distantes do campo gravitacional da Terra. Então, por um lado, o tempo acelera. Por outro lado, ele freia. Dependendo dos efeitos da relatividade restrita e da relatividade geral. Ou seja, do movimento do satélite e do campo gravitacional da Terra. O teu celular, para saber a tua posição na Terra, pegando o sinal do GPS, precisa calcular essas diferencinhas de tempo descritas pela relatividade. Senão, a cada dez minutos, ia dar uma margem de erro de cinco quilômetros no teu GPS. E o erro ia aumentando, ia ser acumulativo. Então, a relatividade geral, ela está certa para todos os experimentos que a gente pode realizar hoje. Não tem muita discussão. Se aparecer... E claro, tem gente que fala, não, vamos além de Einstein, vamos fazer uma teoria mais avançada que Einstein. É possível que se faça, mas ela vai ter que englobar essas consequências da relatividade. Não é que a gente vai jogar fora tudo isso. Como ninguém jogou fora o Newton. Como ninguém jogou fora o Kepler. Foram só evoluções da teoria. Pode ter um entendimento ainda maior? Pode. Mas ele vai ter que responder por tudo isso. Não é que a gente vai esquecer do limite da velocidade da luz, do espaço que se comprime, do tempo que se dilata. Tudo isso vai permanecer no lugar. E onde as coisas se complicam, que é basicamente o meu pensamento final. Poxa, quando Einstein descreve a relatividade geral e fala que o espaço e o tempo são moldados, são curvados pela gravidade, pela matéria e pela energia contidas nele, é possível você pegar as equações e criar certas geometrias do espaço que formam uma coisa como essa, um túnel entre duas regiões do espaço. É o que a gente chama de buraco de minhoca. Os físicos trabalham com as equações de Einstein e mostram que é possível, assim, é teoricamente possível existir uma coisa assim. Ninguém sabe como faz. Ninguém sabe se alguém já fez. Ninguém sabe se é prático fazer. Mas a gente sabe assim, a física até onde a gente conhece não proíbe isso. E o drama é que esse mecanismo, os buracos de minhoca, eles permitiriam coisas que a gente não gosta de pensar. Por exemplo, viagens no tempo com direção ao passado. A gente discutiu viagem no tempo com direção ao futuro. E a gente estava razoavelmente seguro com a relatividade restrita, que dizia o seguinte, você só pode ir até a velocidade da luz, você não pode ultrapassar a velocidade da luz. Se você pudesse ultrapassar a velocidade da luz, o tempo ia começar a andar pra trás. Mas como você não pode, tudo bem. Você preserva aí as relações de causa e efeito. A causa nunca vai suceder, o efeito vai sempre anteceder ele. Ótimo. Agora, com os buracos de minhoca, é possível você imaginar cenários em que existe uma viagem no tempo e você pode voltar pro passado. E aí, claro, que você bagunça todo o coreto, não só no clássico paradoxo do avô, aquela coisa do de volta pro futuro, você impede seus pais de se conhecerem, o que te impede de existir, o que te impede de viajar no tempo, o que faz com que seus pais se conheçam e fica num ciclo infinito, né? Quer dizer, é um paradoxo mesmo, sem solução. A loucura é a física parece não proibir isso, mas a maior parte dos físicos acha que deve ter alguma coisa que a gente não sabe ainda que proíba uma maluquice dessa. É o que o Stephen Hawking chama de conjectura de proteção cronológica. É quase como um postulado lá do Einstein. Ele falou, eu não vou provar como funciona isso, mas deve ter alguma coisa assim, porque senão o universo não vai fazer sentido. E essa coisa do universo fazer sentido é justamente o tom com que eu quero terminar essa palestra com uma frase do Einstein em que ele fala, a coisa mais incompreensível a respeito do mundo é o fato de ele ser compreensível. E é realmente uma coisa que a gente para pra pensar e fala, poxa, o mundo poderia não fazer nenhum sentido. Mas, com mentes como a do Einstein, que foi capaz de ir mais além do que seus colegas e explorar ideias que pareceriam malucas para a maior parte das pessoas, ele nos levou mais longe na compreensão do que é o universo, o espaço, o tempo, a matéria e a energia. E é isso, gente. Quero agradecer muito a atenção de vocês e se tiver um tempinho para perguntas, esse é o meu livro, acabou de sair pela Editora Abril. Fala sobre isso e muitas outras coisas de Einstein e com mais tempo e com as figuras no lugar, o que é ótimo. Ajuda. E tem aí meu Twitter, Facebook, Youtube. Fiquem à vontade, por favor. Muito obrigado. Tem uma pergunta. Um tempo atrás, eu li um livro, talvez eu fale alguma grande besteira, mas tudo bem, não me importo. Um livro do Norbert Elias sobre o tempo. E ele é um sociólogo alemão e ele diz que o tempo em si não existe. E aí eu fiquei com isso na cabeça por muito tempo que, na verdade, o tempo poderia não existir e que a gente só teria matéria em movimento. Porque é como a gente divide os dias, as horas. Isso seria incompatível com o que foi apresentado aqui? Ou tem tudo a ver e eu não consegui entender? Eu estou pirando? Não sei. Enfim, queria que você comentasse um pouco. Isso faz todo sentido, apesar de parecer não fazer nenhum sentido. O que acontece é o seguinte. O tempo é um grande mistério. A descrição que o Einstein apresenta do tempo na relatividade é como se ele fosse mais uma dimensão. Então, assim como você pode viajar nas três dimensões do espaço, você pode viajar numa dimensão do tempo. E nós estamos, inercialmente, viajando nessa direção do tempo. Podemos acelerar ou frear nessa direção dependendo do nosso movimento nas outras três dimensões, mas ainda assim estamos nessa viagem. E existe uma coisa chamada a seta do tempo, que é o que os físicos descrevem como, justamente, uma direção preferencial dos fenômenos. Então, por exemplo, você pega um copo de vidro e você deixa ele cair no chão e ele quebra em mil pedaços. Esse é um fenômeno que não é reversível. Ele só acontece nessa direção. Você nunca vai ver mil pedaços subindo e se transformando num copo inteiro. Ele só acontece num sentido. O que dá a entender que existe uma seta do tempo. O tempo tem uma direção preferencial. Agora, o que você está dizendo da não existência do tempo tem muito mais a ver com a física quântica, que foi algo que a gente não abordou aqui e que é absolutamente assustador. Alguns experimentos mostram que partículas podem ter efeitos umas sobre as outras instantaneamente, não importando a distância. Então, enquanto Einstein dizia que o limite de velocidade máxima do universo é a velocidade da luz, essas partículas parecem teimar em se comunicar de alguma maneira mais rápido que a luz. Para elas, nesse contexto, o tempo parece não existir. E o espaço também não, porque tanto faz a distância que elas estão separadas, elas sempre se comunicam instantaneamente. Esse fenômeno é chamado de emaranhamento. Eu falo dele no livro também. E realmente é de perder o sono. Eu perdi o sono. Porque você começa a questionar a própria natureza da realidade. Tipo, a realidade é esse espaço e esse tempo que a gente vive ou é alguma outra coisa que só as partículas conseguem entender e para nós não faz sentido por alguma razão. Mas enfim, a tua pergunta é pertinente. Só que isso aí é um assunto enorme. Você abriu uma caixa de vermes, assim, tem muita coisa para se falar. Mas é um assunto muito interessante. Oi. Estou com o microfone, cara. Depois você. Seguinte, antes de fazer minha pergunta, eu só queria fazer uma observação. Eu nunca ouvi falar de você, nunca vi o seu trabalho. Só que quando você entrou no palco, eu olhei assim, cara, eu queria acabar um tiozinho assim. Tipo, parabéns. Eu adorei a parte do tiozinho. Achei que, porra... É que você é um tiozinho, mas com todo respeito. Eu gosto do meu tio. Ele é um tiozão. Ah, tranquilo. A minha pergunta é, aproveitando que você é um jornalista, eu queria saber como é que está o colisor de partículas que a gente tem aqui no Brasil. Tipo, eu nunca mais ouvi falar deles, sinceramente. Então, eles estão construindo... Eles têm o Syncrotron lá que está funcionando e eles estão construindo um maior, o Sirius, em Campinas. Está em obras. Está em obras. Não tem previsão de inauguração. Eles estão terminando a parte de infraestrutura. Depois tem que montar toda a tecnologia. O que eu posso dizer para você é o seguinte. O projeto é excelente. Colocaria para essa classe de aceleradores. Colocaria o Brasil, assim, numa escala de top mundial para esse tipo de acelerador, que é acelerador de elétrons, para gerar fontes de luz. E aí eles usam a luz para investigar uma série de pesquisas diferentes. Mas ainda não tem previsão de construção. A gente espera que haja continuidade. Existe a preocupação com os cortes aí do Ministério da Ciência e Tecnologia. É um risco que se corre. Mas eu acho que a obra, por enquanto, não parou. Essa é a boa notícia. Está andando. Não tem previsão de entrega, mas está andando. E o Brasil também tem, só para complementar, o Brasil tem, pelo menos, tinha a ambição de fazer parte como membro júnior do CERN, que tem o LHC, o maior acelerador de partículas do mundo. O Brasil tinha feito todas as tratativas para ser membro júnior. Agora, de novo, os cortes ameaçam essa nossa participação. Mas a gente teve um gostinho. Tem vários grupos de pesquisa físicos brasileiros que trabalham lá no CERN, na divisa da França com a Suíça, com a LHC. Então, assim, tem bastante coisa legal de física de partículas no Brasil. Bom, eu gostei muito da apresentação, primeiramente. E a questão é que eu não sei. Eu li. Isso aí é coisa que a gente vê por aí na internet. Então, não dá para saber se é verdade ou não. E como não encontrei mais fontes, fiquei dúbio quanto a isso. Eu vi que, numa teoria que pode se criar o buraco de minhoca, a partir... Para manter-se um buraco de minhoca ativo, seria necessário quebrar a parte do limite da velocidade da luz e, portanto, teria que ter uma força maior que a da luz. Teoricamente, um buraco negro seria a única coisa capaz de gerar um buraco de minhoca, pelo que dá a se entender. Porque o buraco negro é a única coisa que consegue ainda atrair a luz e não deixa ela escapar. Isso realmente é cogitado ou não? Ficou como uma baboseira de internet mesmo, sem fundamento? Não, cara, o negócio dos buracos de minhoca é bem complicado. Porque, assim, parece que, assim, essa fonte que você leu ouviu o galo cantar e não sabe bem onde. Então, tem alguma coisa que faz algum sentido, muito que não faz sentido nenhum. Mas o negócio é o seguinte, um buraco de minhoca, em tese, ele teria uma geometria parecida com a do buraco negro. O que é o buraco negro? Se a gente viu aquela imagem ali da Terra distorcendo o espaço-tempo, um buraco negro a distorção seria tão grande que seria um furo no tecido do espaço, na geometria do espaço, você teria um furo. Se esse furo chegasse a algum outro lugar, alguma outra região do espaço, aí você teria um buraco de minhoca. Os físicos fazem contas de como eles poderiam manter um buraco de minhoca aberto e atravessável. Primeiro, você tem que criar essa distorção. Então, talvez, o colapso de algum objeto, como o que gera o buraco negro, mas de uma forma especial que ele gere um buraco de minhoca no lugar. E você precisa de uma outra coisa, essa mais complicada, que eles chamam matéria com densidade de energia negativa. A gente não tem energia positiva. A gente sabe que é possível ter pequenas quantidades de energia negativa por causa de flutuações no vácuo. Enfim, de novo, a mecânica quântica entra para perturbar o coreto. É um tema complicado. Mas assim, a gente não sabe se é possível você ter quantidades arbitrariamente altas de matéria exótica, ou seja, de energia negativa por causa do buraco de minhoca aberto. Talvez aí esteja a resposta para o princípio de proteção cronológica, ou a conjectura de proteção cronológica. de alguma maneira... ... 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 Acabou, gente Ó Tem mais Acho que não tem mais Não há tempo para mais nada Temos? Não temos Cadê o microfone? Eles falaram, olha lá Olha lá Não há tempo para mais nada Muito obrigado